A inspiração vem do dia a dia de uma menina de 10 anos E são muitos desenhos feitos nos últimos 4 anos Quando começou a paixão pela arte Eu fiz um desenho de uma flor do deserto E aí eu mostrei pra minha família e elas ficaram tipo elogiando o desenho Daí eu fiquei meio assim, querendo desenhar mais No meio do ano, a prima da Valesca viu um concurso Pra ilustrar um dos capítulos do livro Icabog, de J.K. Rowling Da saga Harry Potter E incentivou a menina a participar Eu vi que a idade estava dentro da faixa etária dela E como ela gosta muito de desenhar, esse ano ela desenhou bastante Porque está sem aula presencial Aí eu perguntei se ela queria participar Aí os capítulos já tinham alguns Nós começamos a ler o livro e ela foi fazendo os desenhos De acordo com os temas que eles colocaram Valesca passou o mês de julho todo desenhando Alguns elaborados E o mais simples de fazer foi o escolhido Esse foi bem rápido Eu demorei uns 15, 20 minutos nele Ela fez uma placa de desaparecido do jovem peste numa árvore Ele vai estar no capítulo 45 do livro Foram mais de 2.500 trabalhos enviados de vários países e estados do Brasil O de Valesca destacou Goiás Ela é muito criativa Eu, assim, suspeita, né, como mãe Mas eu acho ela muito inteligente A premiação não é em dinheiro É em livros para Valesca e para serem doados para a escola Eu gostei bastante Mas podemos dizer que além de desenhista, ela também é empreendedora E não é só no papel que a Valesca gosta de desenhar Olha só, a arte dela também vai em pedras, capinhas de celular E óbvio, a profissão do futuro está relacionada com isso Ela quer ser desenhista e também escritora Claro que isso não vai demorar um tempo para ela conseguir ganhar dinheiro Mas não se enganem, ela já arrumou uma solução para isso E agora ela faz uma espécie de retrato da família Que está a prima e a avó Já tem alguma semelhança Ela mostra o desenho e cobre um pouquinho por eles No meu mesmo eu acho que eu paguei 10 reais, se não me engano Não é?